Meu, as rodas dele também é sensacional né galera, olha o tamanho dessas rodas aqui cara Eita, bateu alguma coisa ali, quebrou madeira, haha, quebrou madeira hein Salve, salve rapaziada, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix Games Muito obrigado mesmo, vamos embora para mais um vídeo maroto aí de Eurotransmeteor 2 Estou trazendo para vocês aí galera, mais um mod muito top, olha só nesse VW aqui cara, olha que top Estamos carregados de pedra aí galera, olha só, diz que limpeza 3210-4321 Só lembrando que esse aqui é um número aleatório tá, não pertence a nenhuma empresa aí que faz esse transporte aqui beleza Esse aqui então galera, é um VW 24-220 Poling Dart, olha só para você ver, meu que mod top rapaziada Olha só para você ver, ficou show de bola, os créditos eu vou estar deixando na descrição do vídeo beleza Onde vocês vão estar, vai ser redirecionado lá para o canal do SaltGamer, tranquilo Onde eu fiz o download desse truque aqui, muito top Vamos ver aqui o interior dele, olha só como é que tá Show de bola Então é isso aí galera, vamos estar saindo aqui Estamos aqui na mineração Draga né, onde eles tipo, como faz a areia né galera Eles tipo traz dessa represa né, areia, sei lá, faz um movimento ali, cai ali e já era Tá ligado, é mais ou menos isso aí Galera é o seguinte, a gente tá cheio de pedra aqui nesse mato aqui meu, tava cheio de pedra aqui e tal Eles colocaram dentro da caçamba, acionou nós e a gente vai fazer esse carrego até o lixão, beleza Vamos tá ligando o nosso marotão aqui Opa, quase que não liga hein Bichão tá top hein rapaziada Então vamos lá, já tá quase escurecendo aí cara Opa Então vamos lá, que já são seis e pouquinho da tarde A gente tem que chegar lá até as oito horas da noite, que a galera tá esperando nós Olha só pra você ver, já tem aqui dois truques, não tem mais ninguém aqui galera Os trabalhadores já foram tudo embora Então é isso aí galera, esse truque aqui está liberado pra download aí, funcional na versão 1.26 do Eurotrux Climitor 2 E se vocês gostarem dessa viagem galera, não esquece de deixar aquele joinha maroto, beleza? Que isso aí ajuda bastante mesmo, nós aqui do canal Tranquilo? Nossa, ninguém passando, que maravilha Deixa eu ver se eu vim pro lado certo, acho que sim né Então vamos lá E só lembrando que nesse vídeo ainda eu vou deixar o salve salve maroto aí da galera aí que tá sempre compartilhando os vídeos aí no Facebook, beleza? Então eu espero que você assista esse vídeo aqui até o fim cara, que isso aí vai tá ajudando bastante Ao longo da viagem eu vou tá falando pra vocês aí o nome da galera aí que tá sempre compartilhando os vídeos aqui no Facebook, tranquilo? Então galera, vai ser o seguinte, vai ter vídeo que eu vou tá simulando real pra vocês, vai ter alguns vídeos que eu vou tá fazendo umas loucuras aí Que tem gente que custe umas loucuras no Eurotrux Climitor 2 e tem outros também que curte um pouquinho mais de realidade, beleza? Então é a pedido de vocês aí, se vocês estiverem gostando aí que a gente simula bastante aí Deixa aí nos comentários aí, tranquilo? Ou um pouquinho mais de diversão, né cara? Que o jogo é pra diversão mesmo, entendeu? Aí vocês digam aí nos comentários o que vocês acham, beleza rapaziada? Já temos aqui um monte de buraco aqui então Vamos passar na boa aí Cara, o caminhão tá muito top rapaziada, tá muito top mesmo Recomendo a todos vocês aí tá baixando Beleza? Pra vocês poderem tá funcionando em outra versão Eu sugiro que vocês testem aí E se for possível deixe na descrição aí Se funcionou em tal versão que você utilizou e no qual mapa, beleza? Galera, logo ali atrás tá tendo um bitrem Tá? Eu vou deixar esse bitrem passar Deixa eu só sair desses buracados aqui, cara O nosso trucão aqui tá pesado Deixa eu ligar aqui as luzes, né cara? Que já tá tudo escuro já Deixa eu deixar aqui a galera ultrapassar nós aí Vai lá meu filho, vai simbora Olha a escuridão que já tá aqui, cara A gente acabou de sair Olha só o bitrem passando aí, rapaziada Se ligue só Olha aí, ó Show de bola, hein? Vem mais ninguém ali? Então vamos atrás desse bitrem aqui Que nós é vida louca, tá ligado? Olha a escuridão que já tá nisso aqui, cara Nossa senhora, não dá pra enxergar nada, velho Não sei não, galera Mas eu acho que vídeo escuro assim, cara Acaba ficando ruim a gameplay Pra vocês que vão assistir a gameplay Tipo a sensação que eu tenho aqui, cara É muito gostosa mesmo Tipo dirigir a noite, tá ligado? É muito top Mas eu acho que eu vou ter que amanhecer o jogo aqui, galera Pro vídeo não ficar um vídeo meio... Um vídeo ruim Tá, mas de qualquer forma Vocês deixam aí na descrição aí O que vocês acham aí Dessa viagem à noite, beleza? Um experimento que eu fiz aqui Mas eu acho que não vai dar certo Então deixa eu tá mudando aqui o clima É... Setting Time Vamos colocar aqui umas 8 horas da manhã Beleza? Com certeza ali o bitrem já até sumiu Porque a gente... Mudou o horário Então vocês deixam aí na descrição O que vocês acham, galera De viajar à noite Aí eu faço uma próxima gameplay Viajando à noite Tranquilo? Tchau 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 Do cacarex���s Gamer Salve 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 Tiago Tamo junto Cara Forte abraço Temos aí o PlayHD Que pediu aí nos comentários Salve Salve Pro PlayHD Tamo junto Tiago Extreme Craft O Tiago Quer dizer Do canal Extreme Craft Salve Salve Tiago Tamo junto E temos também Wesley Abraão É nós Wesley Só vamos Então é isso aí Galera Vocês Poderem Compartilhar Esse vídeo Aqui no Facebook Vou ficar Muito agradecido Mesmo E se puder Me marca lá que eu vou estar mandando um salve maroto Pra vocês aqui nas gameplay, tranquilo Galera, é o seguinte A gente vai ter uma nova Programação a partir de janeiro agora Tá, a partir de janeiro a gente vai ter Uma nova programação aqui no canal Aonde eu vou estar trazendo pra vocês Aí se vocês apoiarem, é claro America Truck Simulator Também aqui pro canal E sem contar que a gente vai ter sempre vídeos De Euro Truck Simulator 2 e de OMC 2 Beleza, então conto muito com o apoio De vocês, em estar deixando aquele like Maroto nos vídeos aí Que isso aí vai incentivar bastante a gente estar trazendo Novos jogos pra vocês aqui de simulação Aqui pro canal, beleza? Só lembrando que a gente saiu da Mineração de draga e estamos Indo pro lixão, né É levar essas pedras aqui Que nós é vida louca, tá ligado? Olha lá, a gente tem uma casa aí muito top Aí ó, bem no meio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que esse aqui é um bitrém aqui na nossa frente Será, galera? Eu acho que não é não, né? Tá muito pequeno pra ser um bitrém isso aqui, hein? O ronco desse caminhão, cara Tá sensacional, cara Muito top mesmo Parabéns pra quem fez esse ronco aqui, cara Tá show de bola Sensacional Então vamos fazer essa ultrapassagem aqui rapidinho Que é permitida que havia Show Show de bola Show de bola Deixando ali, ativando o GPS Pra mim não ficar perdido, né, cara? É, tem que ser vida louca, né, meu? O cara nem agradece, cara Você é louco, tio E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Vamos lá Vamos tá virando aqui Vamos tá virando a direita aqui Sentindo o lixão aí Deixa eu tirar aqui o GPS Já que eu sei o lugar, né? Então vamos tá virando aqui Essa estradinha aqui Essa estradinha aqui E aí, cara? E o volante vibra legal, hein? Olha a ponte aí de madeira Vamos reduzir bastante aqui, né? Show Olha só pra você ver Que top Eita Poxa, hein? Meu, as rodas dele também É sensacional, né, galera? Olha o tamanho dessas rodas aqui, cara Eita Bateu alguma coisa ali Quebrou a madeira Quebrou a madeira, hein? Tá muito pesado também, galera Nossa, vocês ouviram o barulho, meu? Depósito de lixo municipal Vamos tá subindo aqui, então É, só porque aqui é o lixão Olha o tanto de De urubu ali, cara No céu Tá cheio de urubu, hein? Vou colocar essa câmera aqui Que senão a gente vai acabar Se perdendo aqui Até mesmo caindo lá embaixo, né? E aqui Já vibra bastante aqui o volante Olha o tanto de lixo aí, galera Isso aí é tudo lixo Tá? Então a gente joga nossos Negocinhos aqui Nossas pedras aqui também, né, cara? A gente paga um Um dinheiro por fora aí Que não é legal, né? Mas Fica tudo em paz, né, meu? Tamo chegando aqui em cima aqui Tem um caminhão aí Olha o tanto de destroço aqui Agora eu não sei Na onde é que ele vai jogar, cara Essas pedras, tá ligado? Mas eu vou ter que parar O caminhão por aqui Olha ali embaixo lá, galera Olha só o lixão Se liga Com certeza ele vai jogar Essas pedras Por algum canto aí, né, meu? Vamos ligar aqui Show Tá muito top, hein? Tá, 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 tá Show É É isso aí, então, galera Vou ficando por aqui, então Se vocês curtiram essa viagem aí Curtiu o mod, galera? Deixa aquele likezinho maroto Que esse like é muito importante mesmo É... Meu, muito obrigado mesmo Se você não for inscrito aqui no canal Se inscreve aí, cara Pra você não tá perdendo os novos vídeos Que eu posto aqui E se você já for inscrito Ative aquele sininho de notificação Que isso ali é muito importante mesmo Pra poder estar recebendo novos vídeos aqui do canal Então, meu, muito obrigado mesmo E até um próximo vídeo Valeu, falou Fui Tchau Tchau Tchau